E se terminou, terminou, eu não quero mais notícias, esquece por favor Vou seguir a minha vida, que eu tô sem tempo pra conversar Tô muito ocupado pra ouvir choro de rei Você me jogou de bandeja na rua Criar o alto, me tratando feito eu Muito obrigado pelo fim Eu tô solteiro e tô melhor assim Você vira passado, foi um presente pra mim Você vira passado, foi um presente pra mim Muito obrigado pelo fim Eu tô solteiro e tô melhor assim Você vira passado, foi um presente pra mim Você vira passado, foi um presente pra mim